Então, Vitório. O que é que você está achando? O senhor ainda é algo um pouco... Estranho. Eu entendo. Há até bem pouco tempo, o Ricardo era apenas um homem. É, é isso. Um homem extraordinário, é verdade. Um líder predestinado, mas ainda assim, um ser humano. Pois é. Os caminhos que nos levam ao sagrado, eles são misteriosos. Mas, ao final, ele é sempre claro e contundente. Mas como assim? Eu não consigo entender. Depois do que o Ricardo demonstrou, não creio haver mais dúvidas de que ele seja o verdadeiro Deus. O único Deus possível num momento como o nosso. Você vai se acostumar. Claro. Claro que eu vou. Eu vou me acostumar, sim. Vitório. Você ainda usa aquela corrente com uma medalha da Senhora da Luz? Por favor, me dê. Ela tem só valor sentimental, o senhor sabe. Depois da unificação em torno de Ricardo, isso não tem mais valor nenhum. Eu estou lhe pedindo, por favor. Obrigado, meu filho. Senhor, eu gostaria de voltar ao Rio de Janeiro. Não, não há nada para você naquela cidade. As minhas roupas, objetos pessoais, enfim, eu deixei tudo lá. Não. O que interessa mesmo é o futuro. E o seu futuro é aqui, em Nova Babilônia. Você aqui terá tudo o que precisa. Agora venha. Quero lhe mostrar um pouco mais da cidade. Quero lhe mostrar um pouco mais da cidade.